Eu sou Thelma Lubambo, sou coordenadora aqui da PTG e do EMIP. Estamos no treinamento de CAF, que é cirurgia de alta frequência, feita para pacientes que têm algum problema de lesão intraepitelial, geralmente de alto grau no colo do útero. Essa cirurgia a gente tem que, todo um processo, tem um equipamento que tem que ser todo verificado, tem que ter fio. A gente liga ele aqui atrás, aqui da aspiração, liga embaixo, aqui a placa, liga aqui, que vai para paciente, aqui a canetinha, que liga aqui. Tem vários tipos de alça, vai depender do tipo de XZ, zona de transformação que a gente vai escolher. Liga aqui no CUT e quando for coagular, você vai nesse aqui, certo? Na hora da cirurgia, checa todo o aparelho, avalia paciente, coposcopicamente, se tem um tipo de alteração que dá para fazer por CAF. limpa, né, a região, coloca o espéculo. Feito uma avaliação de como deve ser feito. Escolhe-se o tipo de alça que vai usar. Infiltra, pode ser feito isso. Nível ambulatorial. Sim. Visualiza o colo. Se por acaso, com uma pessoa com obesidade, com dificuldade de visualizar o colo, espéculo. Aí você pode colocar ou outro espéculo na lateral, mas que seja do mesmo tipo. Certo. Ou você pode botar uma camisinha e cortar na ponta, porque fica... Ah, sim. Vestir o espéculo com a camisinha. Com a camisinha. E aí a gente tem que fazer anestesia no local. De um para um de anestésico com vasoconstrictor. Fica dois e meio, dois e meio, dois e meio, dois e meio. Mas isso é mais ou menos duas horas, cinco horas, sete, oito horas, dez, onze horas. Isso em relação à posição no colo do útero. Anestesiou. Como é que é anestesia mesmo? Um para um, aí eu vou fazer uma seringa de dez, não é isso? E aí eu vou colocar dois e meio em cada ponto, num quadradinho ou num X, evitando as zonas de três, seis, nove, doze horas. O ideal é fazer de baixo para cima. Certo. Porque pode sangrar. Não, é porque pode sangrar e aí você não visualiza. Aí faz dois e meio, dois e meio, dois e meio, dois e meio. Depois de infiltrar, limpa e escolhe a alça e faz o procedimento. Como fazer? Tem que ter o cuidado de ter a mão bem retinha. Escolher. Geralmente a gente faz da direita para a esquerda. No caso da esquerda da paciente, direita é nossa. Para a esquerda e vai colocando e tira aquela área que a gente viu na coposcopia que estava alterada. Se for uma EZT que a gente chama de XR de zona de transformação, tipo 1, a gente vai tirar porque a JEC é visível e aí tira até, assim, no mínimo um centímetro. Se for um EZT tipo 2, um e meio centímetro de profundidade. E se for tipo 3, de 2 até dois e meio centímetros. Isso é importante depois para analisar se a gente realmente tirou toda a área comprometida ou não. E como escolher isso vai ser coposcopicamente. Depois da retirada do material, a gente pode coagular, que o aparelho permite isso. Após a retirada, marca as 12 horas do colo com um fiozinho de cintura e para botar no formol. Aí vai coagular. Aí você pega a bolinha, muda aqui para o coagular. Tem um barulhinho diferente. Aí vai fazendo movimentos circulares, isso para não sangrar, né? E tem que ter um centímetro do orifício cervical externo, que é para não ter estenose. Coloca um tampão com emojim ou moncel, alguma coisa para hemostático. E a paciente vai para casa, retorna. Normalmente a gente pede para fazer um repouso 10 dias, 30 dias sem relações depois. E coloca o tampão, então retira no outro dia. 12 horas para tirar o tampão. E o retorno para a gente avaliar se realmente a gente conseguiu retirar tudo, avaliar o histo patológico da paciente. E aí as novas observações de acordo com cada um. Normalmente se tiver tudo certo, vai repetir de novo os exames de 6 em 6 meses, durante dois anos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto